Música Foi legal, as fotos estavam lá ficando bem bonitas, tá? Nós gostamos de ser isso. Foi uma experiência muito boa, porque foi a primeira foto que a gente tinha tirado. Eu me senti super confortável. No começo eu fiquei com vergonha, mas depois foi tranquilo. Eu acho que o ambiente é muito aconchegante. A gente tem os profissionais o tempo inteiro envolvidos no trabalho. Eu me senti super à vontade, me senti praticamente na minha casa. É, a gente ficou bem à vontade para realizar as fotos. Não ficamos nem um pouco constrangidos. A gente é bem surmetido até. Os equipamentos são de primeira linha, então tudo isso vai deixando de ser mais confortável para a foto sair com o mais naturalidade possível. Então a gente ficou muito feliz com o meu local. Música Ai, tudo muito lindo. O que faz a gente ficar realmente maravilhado, porque é um momento tão especial na nossa vida. Então os cenários, eles ajudam a concretar esse momento. O do piquenique mesmo, quando as pessoas veem as fotos que a gente mostra, assim, realmente ficou uma coisa assim, bem natural mesmo. Ficou muito bonito. O florista também, assim, sabe? Mas duas vezes que a gente fez as fotos, a gente gostou dos cenários, da iluminação. No fundo foi bem legal. Ficou bem como o que a gente esperava. É, foi bem diferente, né? Tudo que a gente viu por aí, né? Ficou bem legal. Os cenários com a Nenê, eu acho que foram os mais legais. Foi interessante, né? A gente participou até agora. Música 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 O atendimento? 100% eu tenho que falar. Você gostou de ver a foto? Gostei. O atendimento também é excepcional, assim, eu prezo muito por isso e por isso que eu indicaria, porque é uma super atenção, né? Todos os detalhes, então o que eu percebo é que existe uma preocupação com todos os detalhes, com o nosso bem-estar, né? Não é só fazer a foto, mas desde a chegada, até a saída, esse tipo de preocupação com o nosso bem-estar, então isso é conquista mesmo, maravilhoso. Todas as nossas dúvidas foram esclarecidas antes de qualquer trabalho, também que eu achei bem bacana. O que você sentiu na hora que nós estávamos tirando as fotos? Uma artista. Você sentiu uma artista. Eu acho que as sessões, elas dependem muito do fotógrafo e a gente se sentiu muito à vontade, porque a privacidade, ela é nem um pouco invadida pelo fotógrafo. Foi legal, ela conseguiu, ela tem um carinho muito especial com as crianças e, deu certo, ele gostou dela. Ficou à vontade, né? A gente pode escolher algumas fotos, como tirar algumas fotos e isso é muito legal, porque foi a primeira vez que eu fiz fotos, né, com a minha esposa e a gente, antes de chegar, eu já tinha imaginado a outra coisa, tudo que ela manda ali e ficar pensivo, mas não foi assim, né? Eu acho que a gente pode escolher as posições, assim, como a gente ia tirar as fotos, a liberdade criativa, tanto da fotógrafa como dos participantes, acho que ajudou muito para a gente se sentir confortável durante as sessões, assim, sem precisar ser um modelo. A gente já fazia tempo de ir lá procurando alguém para fotografar ela, tentando que alguém tenha paciência, ela não fica do jeito certo, cai a cabeça. O trato com nossos filhos foi surpreendente, essa é a palavra. Por que surpreendente? Porque a gente conhece nossos filhos, às vezes, eles estão tão tímidos, né? E são um pouquinho envergonhados. E eles, vocês conseguiram dar uma liberdade para eles, que até a gente estranhou, né? Então, isso fez com que as fotos ficaram 100% naturais, expressiva. Então, o trabalho com nossos filhos também não tem nem como questionar. Foi muito legal mesmo. Foi até difícil segurar eles no estúdio, porque senão eles iam acabar com o problema. Porque você tirou muito bem à vontade, né? O estúdio é bem localizado, é uma região boa, bem movimentada, de fácil acesso, é bom, é fácil de localizar, assim. É um lugar interessante, um pouco bom. Eu rodo muito São Paulo. Eu reconheço praticamente São Paulo inteiro de cabo a rabos, na leste, na leste, na leste, na leste, na leste, na leste. E ali, é super acessível, né? Uma, partindo ali do princípio da marginal, é um braço. Então, e outra, é contra fluxo de centro. Então, para a gente foi muito super acessível, né? Até mesmo ali perto da localidade, ali, a gente teve até a opção de sair para fazer um passeio. É no Shopping, é no McDonald's. Então, eu acho que o lugar ali está perfeito. Com certeza. Primeira opção. É, desde a primeira sessão, a gente já indicou, né? A gente já falou das duas sessões que nós fizemos, e a gente falou que na primeira a gente já indicou o estúdio. Já indicamos, né? Já indicamos. Já indicamos. E eles ficaram bastante satisfeitos. Muito satisfeitos, né? E o senhor de vergonha estava falando com o deles, e eles falaram que ia voltar lá para fazer o restante do trabalho com o bebê que nasceu. Então, super feliz também. Gostaram demais do trabalho de vocês. Sim, a gente indicaria para os nossos amigos. A gente já... Já indicou, verdade. As pessoas que a gente conhece, sem dúvida. Não tenho palavras para descrever esses momentos, né? E a gente tem curtido cada fase. Então, para o segundo, pode ter certeza que estaremos aqui. Fazer os ensaios fotográficos foi uma experiência muito legal. A gente se divertiu. A gente conseguiu um resultado que a gente esperava. E foi excelente, né? Não tenho nada para o que falar. Indico para quem quiser fazer. Sempre vou falar essa frase aqui no final de dia, sem você me perguntar. Eu acho que... Como se diz? Foi 100%, sabe? É uma recordação muito boa da gente... Da gente guardar, né? Porque ele passou por todos os momentos, desde a gestação e com ele já grande. E é um momento muito especial, assim, único. A gente se sentiu muito à vontade. Foi muito legal. Gostei bastante. E quero fazer de novo até ele estiver grandão, porque é muito legal. Vale a pena.